Música Estamos de volta com Feito em Casa, face luminosa do Piauí, na nossa TV Estadio Verde. Meus irmãs, meus irmãos, esse quadro é de rosa da costa, quem convida o violão. Diga lá, meu irmão, quem é o convidado de hoje? Vamos ter o prazer em receber uma figura muito querida da cidade, dançarino, cantor, poeta, escritor. Está realizando um show solidário, muito interessante, um prazer muito grande receber Chico Terto. Bom, Chico já esteve aqui num outro momento. Chico, bora começar cantando, depois a gente proseia. Tudo bem? Vamos embora. Música Alma minha Sola, sempre sola, sem que nadie compreenda tu sofrimento, tu horrible padecer. Música Vivendo uma existência sempre cheia de felicidade e de felicidade. Música De felicidade e de felicidade. Música Se eu encontrar um alma como a minha, quantas coisas secretas le contaria. Música Música Un alma que ao mirar-me, sin dizer nada, Música Me lo dijese todo, con su mirada. Música Un alma que embriagasse, con suave aliento. Música Y a veces me sintiera, lo que yo siento. Música A veces me preguntó, que pasaría, se yo encontrar un alma como la mia. Música 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 E tem um monte de poeta, tem o Will, que tem Duvalino Coto. Música 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 que vai de choro. Começa com isso. Depois, 086, que é um grupo de pop moderno. Depois, tem várias intervenções do Grupo Arém, de bonecos também. Dário Marreiros, Fátima Castelo Branco, Moisés, Durvalino, Demetrios e a Graça, que são os três poetas que são convidados, estarão também interferindo entre uma passagem e outra, dizendo coisas absolutamente maravilhosas. O Geocaroni e o Anderson Costa estão fazendo um trabalho de vídeo, de representação dessas imagens absolutamente fantásticas, que vale a pena de vocês virem ver. E isso tudo acontece a partir das nove horas da noite e vamos até, eu acho, lá pela uma hora da manhã. Então, item bar, restaurante, o serviço bom, a professora Goretti Mendes, que está nos ajudando a fazer a decoração geral da sala. E temos mais outras participações. O Avelar Murim, pintor, virá pintar um quadro que ele vai oferecer ao público nessa ocasião. O Francisco Pelé, o Francisco de Castro, o Fernando Freitas são do Grupo Arém. O Luciano Claus e a Fátima Guimarães, que são dois ótimos fotógrafos piauiense, o Luciano e a Fátima, são absolutamente excelentes e cederam o material deles para que seja projetado nesse dia também. Além do Alexander Galvão, que ele mesmo fez um trabalho com essas instituições, que é sempre um espaço muito delicado de você fotografar. As fotografias dele são de um púdico e de uma contemplação da velhice que é absolutamente tocante, sensível e tocante como trabalho. O convite está feito. Você já conhece o Chico Teto? O Chico Teto, você não conhece como escritor? Olha que título bonito aqui. Paixões Crônicas, ou seja, são crônicas sobre a paixão. Esse livro eu vejo lá na Tocata. Posso adiantar que tem lá e deve existir também em outra livraria de televisão. Pelo menos na Tocata eu tenho certeza que tem. Bom, vamos cantar mais alguma coisa aí, meu irmão? Vamos sim, vamos. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá.